O Teatro Morto é explicado por Peter Brook em seu livro O Teatro e Seu Espaço. Ele fez esse livro baseado em quatro palestras dadas em quatro universidades do Reino Unido. O livro é dividido em quatro capítulos. Teatro Morto, Teatro Sagrado, Teatro Rústico, Teatro Imediato. Eu vou falar aqui sobre o Teatro Morto, pois eu achei bem importante. É bom que a gente saiba distinguir o que é o Teatro Morto para que a gente não trabalhe com o Teatro Morto e para que a gente tenha a dimensão do problema. Peter Brook nasceu em Londres em 21 de março de 1925 e faleceu em 2 de julho de 2022. Foi um dos diretores mais influentes do século XX por, entre outras coisas, este livro e por dizer que o teatro pode ser feito em qualquer lugar desde que acha conexão humana. Foi influenciado pelo trabalho de dramaturgos como Bertolt Brecht e Antonin Artaud. Eu vi alguns vídeos dele e ele é muito carismático e humilde, é o que parece. Ele diz que ele se considera um ator ruim porque o bom ator deve remover ou reduzir seu medo de interpretar, de representar. Pois assim, os impulsos são expressados com liberdade, sem bloquear gestos ilógicos e não padronizados. E ele se aterroriza na hora de representar. Então ele fala que ele é um mau ator. Diz que suas representações são sempre miseráveis. O livro de Brook se inicia com o seguinte. Abre aspas. Posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Um homem atravessa este espaço enquanto outro observa. Isto é suficiente para criar uma ação cênica. Este trecho aponta um dos conceitos levantados por Brook. Qualquer espaço vazio pode se tornar um lugar de teatro. E a existência de poucos ou nenhum elemento de cenografia permite que o público use sua imaginação e se atente mais aos detalhes dos atores e atrizes. Um teatro muito pomposo pode roubar a atenção do público e tornar medíocres as ações dos intérpretes. Mesmo que uma ação cênica possa ser apresentada como descreve essa frase, ela pode ter vida ou não. Ela pode ser um teatro morto. O teatro morto é um mau teatro. O autor diz que é o teatro mais frequente da atualidade e está associado com o teatro comercial. Brook diz que o teatro é feito do vento. Todos os dias se destrói. Todos os dias se cria. Não há fórmulas. Não há preconceitos. Teatro é brincadeira. Essas são suas ideias básicas e elasticamente desdobráveis. O ator não pode se basear totalmente em teorias. Porque isso é trágico. Não dá certo. Ela tem que se basear também em sua intuição. Brook conclui com a experiência dele que o máximo que uma montagem pode viver são cinco anos. Não só os penteados, os figurinos e a maquiagem que parecem ultrapassados. Todos os diferentes elementos de montagem, os comportamentos abreviados que passam a representar certas emoções. E os gestos e tons de voz oscilam permanentemente numa invisível bolsa de valores. Ou seja, o teatro é atual. Ele está sempre sendo atualizado e renovado a todo instante. Algo que pode ser, sim, passado ao longo do tempo, dos anos, são os significados. O sentido. Sentidos. Eles podem ser passados através de gerações e adaptados em cada época. Mesmo com os atores do teatro japonês No, que possuem gesticulações bem pré-definidas, é o sentido que é passado de pai ou mãe para filho e filha. Mas imitar o aspecto exterior da representação somente perpetua o maneirismo difícil de ser relacionado com qualquer coisa. Isso está relacionado com estereótipos. A gente, às vezes, faz um gesto de estereótipo querendo representar uma coisa. Só que não se revive uma flor morta, como disse Stanislavski. A gente, quando quer passar uma emoção ou uma mensagem, a gente tem que fazer uma coisa fresca, viva. Uma flor viva. É mais fácil de aceitar isso com relação a cenário, figurinos e música, que precisam ser renovados. Mas quando se trata de atitudes de comportamentos, a gente tem menos clareza. E tendemos a acreditar que esses elementos, se fiéis ao texto, podem continuar a serem expressos da mesma maneira, ou quase da mesma maneira. O capitalismo é um grande criador de teatros mortos. Peças são montadas em pouco tempo. O diretor tem que entregar a mercadoria sem dar tempo da equipe fazer as pesquisas necessárias para uma boa montagem. Teatros mortos são bem pagos. O autor menciona ter apresentado uma peça com sua companhia que teve pouquíssimo público em Nova York. Ele suspeitava que existia algum público para essa peça em algum lugar da cidade. Então eles planejaram fazer algumas apresentações gratuitas. O teatro lotou. No final de uma dessas apresentações grátis, eles perguntaram aos públicos se os espectadores podiam ter pago para a peça que foi paga. Quase todos disseram que sim. E que não foram na apresentação paga anterior, porque a crítica tinha feito apontamentos negativos. Eles não acreditavam na crítica, mas eles não foram a peça porque o risco era alto demais. Porque eles já tinham vivido decepções demais, muitas decepções com teatros mortos. E aqui eu posso citar que o cinema mata o teatro quando se produz um filme que é uma sequência de estereótipos ou de cenas bonitas entrelaçadas entre si para satisfazerem determinado público e gerarem lucro. Ou na dublagem, quando você vê que a voz dublada de uma personagem soa um pouco descolada com ela. Isso é teatro morto também. A música também é morta. Quando se produzem músicas comerciais com fórmulas de teoria musical, sem o envolvimento de uma história ou uma emoção por parte dos musicistas ou do musicista. Nesse último sábado, eu tinha terminado de ler o livro do Peter Brook já e eu estava ouvindo o álbum Hermeto, do Hermeto Pascoal. No momento que eu estava ouvindo uma música instrumental, ou seja, sem palavras, eu senti muita vida na música. Porque eu senti que uma história estava sendo contada sem, de fato, que a história estivesse sendo contada com palavras. E aí eu fiz essa analogia com o teatro vivo, eu pensei, isso é uma arte morta também. Me dei conta que hoje em dia tem muita música vazia, morta aí nas rádios. Na indústria fonográfica, ou seja, no mercado de produção de músicas em larga escala, existe o famoso jabá culé. Ou só jabá. Uma espécie de suborno. Os produtores pagam isso para as rádios veicularem suas músicas. Vocês sabiam que existe isso? Para a gente ter uma ideia, em 2014, a JBS, que é uma empresa do setor de alimentos muito forte, patrocinou a campanha de 11 partidos políticos e a bancada ruralista fez 24 dos 27 senadores eleitos. Eu vou pôr a fonte aqui embaixo. O agronegócio financia a presença da música sertaneja nas nossas vidas. Eu fiquei em choque quando descobri isso. A arte produzida com base só em dinheiro é morta. Para Brook, cada peça acontece de uma forma diferente, dependendo da plateia. Ou seja, a plateia influencia na apresentação de um espetáculo. O autor menciona que apresentou com a Royal Shakespeare Company a peça O Rei Lear na Europa. E a plateia amou, pois o público tinha curiosidade com estrangeiros, amor pela peça em si e experiência de vida da Europa. Quando eles foram apresentar para um público diferente, na Filadélfia, Estados Unidos da América, não tiveram o mesmo sucesso. Muito da qualidade do espetáculo foi perdida. A peça deveria ter sido feita de uma forma diferente para aquele público diferente. Depois disso, eles não quiseram mais excursionar suas peças. E passaram a apresentá-las só para públicos de regiões específicas. Se o bom teatro depende da boa plateia, então toda plateia tem o teatro que merece. Essa frase aí que está na tela explicita elementos do teatro morto. Ela resume muito bem o que é teatro morto, eu achei. Quando as peças novas se propõem imitar a realidade, ficamos mais conscientes daquilo que é imitativo do que aquilo que é real. Se elas exploram personagens, é raro irem muito além de estereótipos. Se é argumento o que oferecem, é raro o argumento ser levado às últimas consequências. Mesmo se é uma qualidade existencial que desejam evocar, geralmente não nos oferecem nada além da qualidade literária da frase bem feita. Se é crítica social que buscam, elas poucas vezes tocam o centro de qualquer alvo social. Se o que desejam é o riso, geralmente o procuram por meios gastos e mais que sabidos. Essa frase nos mostra que o teatro morto, no teatro morto, sempre falta profundidade. O teatro morto é como o chato mortal. Isso está no livro, tá? É aquele cara bem chato, bem mala. Ele até tem amigos, mas quando ele chega, quando ele se aproxima até a gente, a gente até... suspira. Pois ele está no fundo, em vez do auge de suas possibilidades. É algo deprimente e ativo ao mesmo tempo. É isto. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, comentem aqui embaixo, tá? Obrigado. Tchau.